Transformação de graus em radiano O que é o radiano? Quando você vê uma circunferência aqui O radiano é o ar que é do tamanho do seu raio Então isso aqui é um radiano Então o que é o radiano? É o ângulo formado aqui Então quer dizer o que? Que eu posso determinar o ângulo formado com o radiano Só que como você está mexendo com uma circunferência E a circunferência trigonométrica tem raio 1 Você pode fazer a relação assim o que? Que 180 graus 180 graus Equivale a pi radiano Então toda vez 180 graus é pi radiano Por que? 360 graus é 2 pi r Só que como o raio vale 1, 360 é 2 pi Divide tudo por 2, 180 é igual a pi Então 180 graus equivale a quanto? Pi radiano Como eu tenho 30 graus, grau de baixo de grau Coloca x Então quer dizer que 180 é pi radiano 30 graus é x Faça aqui agora, multiplique para usar 180 graus é 180 graus 180 graus é igual a 30 pi X igual a quanto? 30 pi dividido por 180 Corta aqui o zero com zero Dá para simplificar por 3 Então vai dar quanto? X igual a pi sobre 6 radiano Então eu quero conferir O pi não é 180 graus? 180 dividido por 6 é 30 graus Matou Então quero ver aqui o próximo 60 graus Vem aqui 180 graus equivale a pi radiano 180 graus pi radiano 60 graus é x Então vai ficar quanto? 180 x igual a 60 pi X igual a quanto? 60 pi dividido por 180 Corta o zero com zero Simplifica tudo por 6 Então vai dar quanto? X igual a quanto? Pi sobre 3 radiano Quero conferir 180 dividido por 3 é 60 45 Esses aqui são os artes notáveis 45 graus 180 graus equivale a pi radiano Assim como 45 graus equivale a x Então vai dar quanto? 180 x igual a 45 pi X igual a 45 pi sobre 180 Dividindo tudo isso aqui por 45 Vai dar quanto? Vai dar quanto? X igual a pi sobre 4 radiano 180 por 4 dá quanto? 180 por 4 dá 45 graus 18 graus em radiano O que eu faço? De 180 graus equivale a pi radiano Assim como os 18 graus é x Então o que eu faço? 180 x Preciso do grau mais Igual a quanto? 18 pi X igual a quanto? 18 pi sobre 180 Divido tudo aqui por 18 Vai dar quanto? X igual a quanto? Pi sobre 10 radiano Então é isso gente Transformação de que? De grau em radiano 10 graus em radiano Obrigado.